Fala galera, aqui é Paulo Queiroz e vou estar ensinando como carrega um Sampler no seu Motive XS Bem simples, P-Drive lá, né? Claro O seu arquivo você vai carregar, vai estar lá dentro Você aperta aqui em File, certo? Vai abrir essa tela Primeiro passo, onde está essa telinha azul Você precisa selecionar aqui na roda até chegar em Voice Para você carregar apenas um Sampler, beleza? Coloco para baixo, escolho aqui o Banco Use Aqui para baixo, Banco Use E aqui eu vou salvar por cima desse escandale mesmo Mas você seleciona o número que você quiser, beleza? Certo, fazendo isso, vou voltar aqui Vou entrar nesse Backup aqui, ó, boy Quando você coloca em Voice, você vê todos os backups Se você entrar no Backup, dá apenas um Enter Aperta no Enter, entrei no Backup, certo? E vou carregar aqui esse Metal, ó, Metal Touch Force, certo? Aperta o Enter Na verdade não é Enter Aperta o LUDE, que é SF2, certo? E agora Enter Yes Pronto, está carregando aí o Sampler Terminou de carregar Já vai estar aqui no banco lá Que eu selecionei, certo? Para você ver lá o banco Você sai aqui em Exit Já está aqui no banco o User Que eu salvei, bora procurar ele Passando aqui Está chegando ele Está aqui, ó, Metals for Files, beleza? 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 Beleza?